Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a receita de um arroz doce caramelizado maravilhoso. Tudo de bom, fica uma delícia e é facinho de fazer. Agora com esse frio, mês de festa junina, é uma delícia. Vamos começar a fazer? Para essa receita eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma xícara de arroz, duas xícaras de açúcar refinado, 500 ml de leite e a canela em pó a gosto. Apenas isso. Eu vou começar aqui colocando uma xícara de arroz, não precisa de lavar, e eu vou colocar água quente. A água vocês colocam assim, até cobrir bastante para o arroz ficar molinho, papo mesmo, sabe? Para não ficar duro. Eu coloquei bastante água, tá vendo aqui? E vamos deixar cozinhar esse arroz aqui, tá? A hora que ele estiver fervendo, vocês vêm com uma colher de manteiga e coloca aqui. A manteiga dá um gosto diferente, deixa ele com brilho, tá? Então a hora que estiver fervendo, vocês vêm e colocam uma colher de manteiga e deixa até secar esse arroz. arroz. Olha o arroz como que está, tá bem papo, porque tem que ficar assim mesmo, né? Para não ficar duro. ó, bem fácil. Pronto, agora vamos desligar. Agora em outra panela, eu vou fazer o caramelo. Eu vou usar duas xícaras de açúcar refinado, tá? Duas xícaras e vou derreter essa açúcar aqui, faz com uma colher de cal, tá? Eu vou derreter, fazer uma calda, igual de pudim, mas na hora que estiver derretendo, eu venho mostrar para vocês como ficou. Ó, já está tudo no fogo baixo. Agora eu vou acrescentar o leite, que é 500 ml, mas aos poucos, tá? Ó, não vai derramar o leite não, por causa do açúcar, tá? Aos poucos. Olha, que bonitos que já vai ficando. O arroz está lá reservado. Não precisa de colocar leite condensado, por causa do açúcar, ele já fica bem docinho. Mas, ó, agora eu já vou colocar tudo. Pronto. Agora eu vou deixar encorpar aqui, até dissolver todo esse açúcar aqui, tá bom? Pronto, o açúcar já derreteu tudo, eu deixei incorporar. Agora eu vou vir com o arroz e vou colocando aqui aos poucos, tá? Hum, já está um cheirinho gostoso? Ó, o arroz está bem cozidinho, bem papo, não fica aquele arroz duro, tá? E no meu canal tem também o arroz doce, feito de leitininho. É só procurar no meu canal que vai encontrar também. É muito gostoso. Ele vai leitininho e esse é o caramelizado. Só procurar no meu canal que vocês vão encontrar. Ó, eu coloquei todo o arroz, uma xícara de arroz que eu usei. Agora eu vou mexer aqui. Vou mexer bem, ó. E vou deixar ferver para engrossar um pouco. Meus amores, já reduziu, engrossou, já está levantando bolha. Pensa num trembão. Olha que gostoso. Ele está amarelinho, é que não está dando para ver bem por causa da luz. Mas olha aqui. Que gostoso. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Ó. Aí, como já engrossou, se vocês quiserem deixar engrossar um pouco mais, pode. Agora eu vou desligar. Ó. E vou vir com creme de leite, tá? Porque o creme de leite fica mais cremoso, mais gostoso. Quem não quiser, não precisa colocar, tá? Agora eu vou mexer bem isso daqui. E está prontinho. Receita pronta. Vamos misturar bem, deixar esfriar, tá? Porque a hora que esfriar, ele vai dar outra engrossada. Olha que gostoso que ficou esse doce. Eu vou vir com um pouquinho de canela. Ó. Só um pouquinho, tá? Pronto. A nossa receita já está pronta. Hum. Bom demais. Muito bom. Ficou uma delícia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.